Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons Fez a noite escura, desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo, está pintando a minha história E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo, está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons Fez a noite escura, desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo, está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo, está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Pintou minha vida com o sangue derramador Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou o meu interior com sua glória Ele pintou minha vida Ele pintou minha vida com o sangue derramador Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou o meu interior com sua glória O maior pintor do mundo, está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo, está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus A cruz foi o pincel do autor A cruz foi o pincel do autor A cruz foi a morte que sou eu e sobre a sua glória Ele assinou a obra que sou eu